O agricultor Celomar Pimenta, 42 anos, foi encontrado morto em seu trator na comunidade de Linha Gruta, interior de Marmeleiro, na manhã do dia 11 de abril deste ano. No corpo, ferimentos de arma de fogo nas costas e na cabeça. Quem encontrou o homem morto e chamou a polícia foi a esposa, ao levar a filha para pegar o ônibus. Após os fatos, a polícia civil iniciou as investigações para localizar os responsáveis pelo crime, que já acreditava se tratar de uma emboscada. Todo homicídio em zona rural, sem testemunhas, é uma situação complexa. Mas, de pronto, a polícia já identificou que ali é um local onde havia alguém escondido, numa emboscada. Então, para fazer uma emboscada, a pessoa tem que saber onde a outra pessoa, o alvo estará, que horas, mais ou menos, ele vai voltar, ele vai passar, por onde, qual é o caminho que ele vai fazer. E foram essas suspeitas que levaram os policiais até a esposa da vítima. A mulher, de 36 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa no início da tarde de quinta-feira, na área central de Marmeleiro, em um cumprimento de mandado expedido pela comarca do município. Segundo a investigação, a mulher, que teoricamente encontrou o corpo, é suspeita de participação no homicídio. Ela foi presa e encaminhada para a ala feminina da cadeia pública de Francisco Beltrão, onde permanece à disposição da justiça.